E aqui que vai entrar em jogo, então é uma diferença, né? Se é base molar ou não. Como é que a gente consegue fazer aqui pra cima? A gente pode colocar isso aqui, ó. Veja que normalmente eu separo os argumentos de função por vírgula, né? Aqui eu coloquei um ponto e vírgula, indicando que os próximos argumentos, eles são nomeados, né? Como por exemplo, seria uma chamada assim que eu tinha em mente, ó, molar igual a true ou falso. Ou seja, tem específico aqui, né? Se é verdadeiro ou falso. Claro que aqui não foi definido ainda, ele vai dar mensagem de erro mesmo. Só que agora, eu pensei em uma coisa melhor ainda, eu pensei em uma coisa ainda melhor. Isso vai demandar um certo investimentozinho aqui, mas mais pequeno, tá? Vamos lá no abstract de novo. E aqui a gente vai criar mais tipos abstratos, aí vocês vão ver como que isso vai resolver de forma muito bonita esse problema aqui, né? Então eu defini que tem um tipo abstract chamado base, a base, né? Eu quero definir se tem base molar ou base básica, né? Eu vou colocar ele lá em cima, né? No termo. E abstract type base MA, que é uma base, e abstract type MO, que também é um sub de base. Tá, então assim, o base é a base qualquer. E eu criei duas bases aqui, que são tipos abstratos só, não tem nenhum código, ele é só um rótulo, né? No que se refere a linguagem, ele é só um rótulo. Então, esse MA que é uma base básica, e o MA que é uma base molar. Tendo definidos esses rótulos, vou dar uma exportada aqui, né? Então, export base, e vamos exportar também a massa molar. E aqui, ó, o segundo argumento, a base, ela vai ser um tipo, um subtipo de base. Tá, então o segundo argumento, o base, ele vai receber o valor de MA ou MO, né? Por isso que eu criei uma categoria acima dos dois, né? Que eu poderia colocar aqui. E aqui, eu vou colocar o valor padrão, que é igual, por exemplo, o próprio MA aqui. Não sei, ó. O padrão aqui, por exemplo, é a base básica, né? Se você quiser outro padrão, você coloca o MO aqui, né? Por exemplo, na base molar, você faz uma conversão, né? Tá, você deixar de padrão também. Então, aí eu coloco aqui, ó. Isso vai gerar um if aqui dentro, né? Eu tô só repensando aqui se eu vou realmente dar um. Eu acho que eu não vou dar um valor pra... É, acho que eu não vou dar um valor pra ele. Vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vocês já vão entender por quê. Eu quero esse tipo fixo aqui, ó. Tá? E a função tá pronta. Ou seja, o functor, se ele for chamado como um real e com um argumento que é o tipo MO, né? Ele vai executar isso aqui e pronto, tá? Se ele receber o tipo MA, aí eu só vou ter que fazer uma conversão aqui, né? Só lembrar aqui a equação. Já que eu tô com a cabeça mais em código agora que eu tô em termo dinâmica, né? Aqui tá tudo molar, né? Ó, CP molar. Não, eu achei que tava aqui, mas aparentemente não tem discussão pra cálculos de base máxima aqui, né? Não, mas tudo bem, a gente faz uma análise simples. Se o CP for em base molar, a unidade dele vai ser quilojoule, né? Por quilojoule por quilojoule por quilojoule. E a massa molecular, né? A unidade de quilograma por quilojoule. Então, se eu dividir CP molar por M, né? É a mesma coisa que eu multiplicar quilojoule por quilojoule por quilojoule, vezes quilojoule por quilojoule. Aí as unidades simplificam e vai dar quilojoule por quilojoule. Então, na base máxima a gente tem dividido pelo M, né? Então, a gente faz... A gente retorna. t de d MO dividido por t.mw Que é a molecular weight. Não, chama-se mw, exatamente. Esse parâmetro aqui. Então, olha só o que é interessante. Se o functor for chamado com o segundo argumento, o MO, que é só um tipo abstrato, só um rótulo. Ele vai computar essa sombra aqui e retornar. Se ele for chamado com o rótulo MA, ele vai chamar essa função aqui. Eu não quero ter redundância no código, né? Tem duas funções que calculam a partir do zero. Isso é ruim. Tá? Então, eu chamo esse t, que é um functor, né? Então, eu faço a função t, os argumentos t e o argumento MO, né? Para ele chamar aquela ali em cima. Esse resultado vai ser dividido pelo valor Mw que esse t tiver. E aqui, que foi a conversão de base. Aí, eu quero dar uma terceira função em que ele recebe só o argumento real e não recebe nenhuma base. Aí, você escolhe se vai chamar com o MO aqui ou com o MA. Se eu colocar assim, eu estou dizendo que se eu não especificar a base, ele vai vir com base básica. Se eu trocar aqui para MO, o padrão vai ser a base molar quando você não especificar a base. Então, é que tá, né? Depende de qual você quer deixar o padrão, né? Para a decisão subir. É isso aí. Vamos recompilar, né? Vamos dividir esse problema aí. Ah tá, eu já estou estendendo a função CP aqui, né? Então... Fazer isso nesse código também. E ver o que acontece, né? Entendeu? Agora... Último erro. Se você importa, isso aqui é... Import base.cp É, aqui outro. Aqui ele vai dar erro se eu exportar sem... Vamos testar assim. Agora foi. Veja que CP tem dois métodos agora, né? Então, se você colocar methods de CP, ele vai ter um CP que recebe strings, né? Que tá lá no base.file system. E tem esse CP que recebe a estrutura CP e uma temperatura. Exatamente. E aqui a gente pode colocar... Ele recebe a temperatura e recebe uma base, né? Que é do tipo... Um subtip, né? Do tipo base maior, que vai ser MA ou MO. E aqui a gente faz... O default, né? O padrão, por exemplo, é MA. E aqui a gente coloca a base aqui. Acho que agora estão conectados todos os pontos aí. Tá, então vamos lá. Aqui de CP1. Com três termos, né? E agora, a função CP. Desses coeficientes de CP1. A temperatura de 100. Ó. Já tá funcionando a função CP. Tá, então seja bem. Eu não especifiquei a base. E ele deve ter feito cálculo pra massica, né? Então, se eu colocar aqui a massica, ó. Posso colocar o terceiro argumento, né? Porque, ó. Se eu obter colocar só esses dois, né? Ele já sabe qual que é esse e esse. E esse aqui, se ele não for especificado, ele vai ser o MA, né? Então, colocar sem nada e ver o MA é a mesma coisa. E veja, como aquele MA é só um tipo abstrato? É só um rótulo, né? Você pega e joga o valor dele lá, MA. Se colocar MA molar, aí ele fica 10 vezes maior, porque a massa molecular aqui dissemos que era 10, né? Então fica 111. Então, 200 tinha que dar 421. 200 em base de massica é 42.1. Agora sim tá tudo funcionando. E veja aqui, né? Uma linha só. E uma linha pequena, né? Ou seja, que executa, né? O próprio C, porque é um functor, né? Então, aqui que tá a gente recolhendo o benefício de ele ser um functor, né? Não apenas ser a estrutura de dados, mas ele sabe, entre aspas, se calcular, né? Tá, então o CP tá pronto. Tanto em base molar quanto em massica, tá resolvido o problema. Então, a gente pode chegar, por exemplo, ó. Colocar, por exemplo, aqui, ó. CP do... Vou pegar um valor aqui na... Dessa biblioteca, ó. Aqui o CSV, né? Tem os dados aqui, ó. Então, vou pegar, por exemplo, o nitrogênio, né? Então, isso aqui é a massa molecular. Vamos lá. Então, vamos chamar CPN2, né? Ele vai ser CPT, né? A estrutura de dados. E o que que ela precisa? Vamos ver na ordem aqui, ó. Ela precisa dos coeficientes, né? Então, a gente já vai colocar aqui esse vetor, né? Quais são os coeficientes? São esses aqui, ó. Um, dois, três, quatro coeficientes. Tá? Então, é 28.9 no expoente zero. Vou ser power term. 28.9 no expoente zero. Se quiser deixar... Assim, ó. Pra ficar... Power term. Esse valor aqui. De coeficiente. Com T na língua. Power term. Esse outro coeficiente aqui. Ao quadrado. Mais um termo de potência. Cúbico. Então, aqui foram os termos de potência. Depois vem a massa molecular. Que do nitrogênio tá aqui. 28.013. Depois vem T mínimo e T máximo. Que aqui tá na ordem, né? 273 em 1800. Tá? T mínimo e T máximo. E depois vem a SRF, né? A entropia de referência. Ele não tá usando. Ele só tá usando pra construir, né? Ok. Tá, então. Veja. A gente consegue já cadastrar os dados do nitrogênio, né? CP e T. Tá? Então, eu vou pegar aqui a tabela do livro, né? E ver onde que eu tenho dados de CP, de nitrogênio, em função da temperatura. Tá? Então, eu tô com a minha versão impressa aqui do Sancho, sétima edição. E aqui, na tabela A2, na página 910, eu tenho valores de CP do nitrogênio, né? Em base mástica, né? Então, aqui eu coloco CP, do CP N2. E, vamos colocar aqui 400, por exemplo. Que é um valor que tem. E a base é mástica, né? Então, no livro aqui eu tenho, deixa eu ler aqui, 1,047. Então, tá vendo que tá próximo, né? É claro que esse polinômio do terceiro grau aí, né? Ele tem um erro, conforme aqui o livro, máximo de 0,59%. Então, é isso que tá dando aquela diferença no último dígito, né? Mas, se a gente for colocar uma temperatura maior, para 700, por exemplo. Opa, já tinha os zeros ali, né? O livro traz 1,13, né? Deixa eu ver se eu tô lendo certo aqui. Ah, não gente, eu tava lendo do monóxido de carbono. Never mind, vamos ver. Nitrogênio, A400, 1,044, e A700, 1,098. Tá aí, né? 1,098. Essa tabela vai até 1000. Tá? Então, 1000 aqui tá 1,167. Então, 1,167, você vê que tá realmente próximo, né? Do valor que você encontra tabelado. Então, isso tudo, né? Então, agora vocês já devem estar percebendo, né? A... Como que a gente vai trabalhar, né? A gente criou uma estrutura de dados, né? Que comporte os coeficientes aí que nós precisamos. E definimos métodos que vão se utilizar desses dados aqui. Mas, do jeito que eu fiz, a implementação ficou extremamente simples, né? Se eu fizer em base molar, né? Só colocar um MO aqui, e pronto, né? Que vai ter que ser igual a base básica, né? Vezes o cpn2.mw. Você vê que dá o mesmo valor, né? É uma ação molecular de 28 vezes 1 e pouco dá 32, né? Faz sentido. Tá, então... Está aparentemente avaliando de forma correta aqui, né? O que você pode testar é... Usar essa biblioteca... Aqui do... Do gás ideal, aquela biblioteca anterior, né? Utilizar dessa forma, né? E vê esse bate, né? O valor do cpn2, com esse aqui que nós calculamos. Provavelmente vai bater, porque a gente usou exatamente a mesma informação, né? Os coeficientes ali e tal, né? E se tivesse um bug, a gente veria valores bastante diferentes, né? Do valor tabelado, né? Tá, então você vê. Aqui que começa a se pagar, realmente, aquele investimento de estrutura e abstração da aula passada. Que durante a aula passada, talvez... Eu não sei ainda, preciso de feedback de vocês, né? Se tinha ficado um tanto obscuro, né? Para alguns de vocês. Mas agora, espero que as fichas estejam caindo, né? Em lugar. Tá, então beleza. A cpn já foi feita, né? Vamos colocar aqui. Criar uma função cv, né? Que recebe essa mesma assinatura aqui, né? Vou deixar assim também. Você pode fazer... A gente pode trabalhar a nível de... Não, aqui eu tô pulando um passo. Aqui realmente eu tô pulando um passo. Já escrevi porquê. Parece bem simples, né? Só faz cp menos r. E corre para o braço. Poderia fazer isso? Poderia fazer isso. Porém, quando eu precisar de energia interna, né? Eu vou estar integrando termo a termo de cp. Então eu quero mexer em cv a nível de termo, né? Só que como eu generalizei o cp, Quem me garante que o cp vai ter um termo constante? Para eu poder subtrair, né? Do... Do... Uma constante, né? O que eu quero dizer é que, como a gente analisou, a gente pode ter, por exemplo... Vou escrever aqui, só para vocês lerem, né? Tem lugar para acompanhar o assistinho. Eu posso fazer assim, um a1, né? Vezes t ao quadrado, mais um a2, a2, né? Vezes t, por exemplo, ao cubo, e só, né? Imagine que o nosso cp de t fosse isso, né? Ou seja, eu não tenho o termo constante aqui, né? E para eu subtrair, como a gente fez aquela função lá em cima, pensando no cv, esse coef sub a gente precisa ter o coeficiente correto, né? Tá? Então tem algumas formas da gente fazer isso. Talvez a mais interessante seja parecida com essa aqui que a gente usou. Se a gente trabalhar aqui o construtor interno, para garantir que sempre vai ter um termo com expoente zero, né? Aí nós deixamos de ter esse problema, né? De um cp de t não ter o termo com expoente zero. Isso pode ser feito, tá? E vou adotar exatamente essa estratégia. Ela me parece mais sana, né? Porque daí eu generalizo, né? Eu mato, na verdade, dois problemas com uma implementação. O problema é que aqui foi abordado pelo fato de ele não ter termos, né? Ou seja, de criar um cp absolutamente vazio, né? Que não faz sentido. A gente trocou por um zero, né? Mas se a gente, ao invés disso, for garantir que o cp, ele tem que ter um termo com expoente zero, né? E se não tiver, nós colocarmos, nós resolvemos, na verdade, os dois problemas. Porque ele pode não ter um termo com expoente zero por ter outros expoentes ou por estar vazio. Então se a gente mudar a estratégia para essa, né? Nós estamos resolvendo os dois problemas. Associação do Corvisão Sao ação Panas Sao ação Sao ação Cao ação Consoca